Big Shot, gimme some, just put your feelings up Get it done, anytime, anyone Gimme some, gimme some, oh yeah Number one, gimme ones, oh yeah, yeah, tough fight Don't worry, 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 don't worry E aí, rapaziada, tô com um cara aqui que não precisa nem ser apresentado. Noronha, Santista mais famoso no YouTube, digo eu, prazer ter você aqui com a gente. Mais uma vez, né, porque você já gravou alguns vídeos com a gente e tal. Quis beirar do Santos pra 2023, ainda mais com esse início de paulista melancólico e nenhuma contratação boa até o momento. Cara, eu acho que assim, por mais que eu também esteja desesperado, bem nervoso como torcedor, o time de correção nunca é que termina, né? Eu tenho que colocar isso na cabeça, talvez seja uma boa coisa no pessoal. Tentar pensar que não é o que vai terminar. O problema disso é que o paulista tem limite de discussão. O paulista é um tiro curto. Eu tenho certeza que alguém vai se contratar durante o ano. Alguém, vamos chegar, jogadores. Agora, pro paulista, não sei, pode dar ruim, não pode, tu fala de queda, tá? Falando de ter que brigar por uma vaga, ser eliminado de novo, isso me preocupa bastante. Então, assim, projetando 2023, minha aposta é, vai chegar gente e vai bater o desespero. O problema é que vai bater o desespero e eu não quero que mata a próxima divisão da cidade. O que você acha do Brasileirão dos Santos, considerando essas chegadas que você nem sabe quem vai ser, mas olhando toda essa desorganização, tanto da parte administrativa quanto do elenco? Cara, é muito difícil fazer uma premissão do Brasileiro porque as coisas mudam. Mas sendo realista, eu espero só uma luta da repetição por dois anos. Dois anos foram dos superadores. Não dá pra cravar e eu não quero iludir ninguém. Se eu tivesse que botar dinheiro, o que eu não faço, eu botaria meio de tabela pra baixo. Porque, infelizmente, o time que a gente vê aqui no campo, esse gramado que é do nosso lado, não é time pra top 10, não é time pra Libertadores. A gente precisa assumir isso, mas que doa. Quanto tempo você acha que vai durar o Dair Helman, considerando que, na minha opinião, isso é uma opinião minha, a culpa nem sempre foram dos treinadores, tirando a porcaria do Lisca, tá? Que, na minha opinião, o Santos não caiu ano passado por conta do bustos, pelos pontos que a gente fez no Brasileiro. Enfim, considerando como é o futebol brasileiro, que a gente sempre derruba treinadores, o que você acha, o que esperar de Dair Helman e o seu prazo dentro do cargo aqui no Santos Futebol Truco? Cara, eu vou fazer uma aposta ousada. Eu acho que ele fica até o final por dois motivos. Então, eu acho que as coisas vão melhorar, não muito, infelizmente, mas vão melhorar a ponto de não precisar discutir queda de técnico, as coisas são razoáveis, né? Claro que alguém sempre vai discutir, mas aí precisa ser razoável. E a outra é que eu acho, acho, isso é muito achito mesmo, que a diretoria aprendeu que não adianta sair demitindo. Dementir o Daíra vai vir quem? É de Lisca pra baixo. E se o Lisca é isso, imagina pra baixo. Então, eu acho que o João Bandeiro tem que seja por tipo a gente sentir a piora. O que não é bom, mas dá pra piorar. Sempre dá. Apesar de falarem por aí que pior no fim, dá porque... Noronha, muito obrigado pela sua participação. Eu nem vou falar qual que é seu canal, porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é o canal de escala. Se todo mundo soubesse, minha plateia era de um milhão. É, mas logo menos você vai alcançar. Espero que o Santos ganha no título. Seria bom, né? Noronha, obrigado pela participação. Tamo junto. Salve, salve, depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Daniel aqui pra mais um jogo dessa lástima, dessa desgraça, desse elenco. Tanto que veio de um empate chorado contra o São Bernardo. Estamos aqui no Boteco Santista. O Santos em busca de uma recuperação, somar pontos nesse início do campeonato. E eu já deixo bem claro que se não mudar, as coisas vão ficar bem feitas. Todos esses caras têm que ser cobrados e a partir de hoje é isso que vocês vão ver na minha parte. O time do Santos, além de ser ruim, é vagabundo. O elenco é vagabundo. O Agua Santa, que é o pior time do campeonato, ocupa a última posição no campeonato, na classificação geral. É com essa imagem maravilhosa. E com essa pessoa maravilhosa. Não foca. Não foca. Aí é cocô. Com essa pessoa maravilhosa que a gente começa mais o quê? Mais um vlog do Santos Depressivo. Você é inscrito? Sou inscrito. Então como que começa essa porra? Salve, salve depressivo de todo o Brasil. Despressivos. Desculpa. Então fala direito. Tô nervoso, salve. Você tá nervoso, é muito importante. Hã, o que mais? Mais um vlog do Santos Depressivo na Vila. Onde a gente tá hoje? Na Vila Belmiro. Pra quê? Pra assistir Santos e Água Santa. Por quê? Porque é o Santos, caralho. Porque a gente é otário. Também. O editor nunca falha, o editor é o melhor do canal. Eu não sou mais fã do Júlio e o Martins, eu só quero deixar isso registrado. Eu sou fã do Pedro. Vai tomar gol do Toddynho. Tem o Sun, que é o South America Memes. E aí a gente vai tomar gol dos memes. Começou o jogo. Vamos ganhar, vai por favor, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. O nosso campeão, a gente todos, o Neste Ano. Santos, Santos, Santos sempre, Santos. Quem foi fora do sapato? Já vou te jogar, é o Leão do Mar. Salve o nosso campeão. Oh, 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 Santos. É Rei Pelé. É Rei Pelé. Rio gol, Rio gol, Rio gol, Rio gol, Rio gol. Ótão é Kleber, veure, MarAD3 Bom, Rio gol, Rio gol, Rio gol, Rio gol, Rio gol. Eu não quero mais nada, eu não sei, vai te amar, eu não quero mais nada, eu não sei, vai te amar, eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada, 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 eu O Ânimo da Criatura Resumo do jogo Uma bosta Parece o futebol do balieiro O que mais? Dos dois Aqui o outro fez gol na copinha O outro ficou importante Fez gol na copinha O outro fez em Libertadores Tava na merda né A dupla de irmãos A dupla de irmãos horrível Boa sensação é que é tipo tudo uma Copa Kaiser Até ano retrasado aí Tá horrível esse jogo Mas tem que fazer na rua com a de mistura Isso não, com a de mistura Porque nós é gordos e a gente tem que falar de comida a todo custo Rapaziada, é preocupante A situação é preocupante A gente podia fazer um sócio depressivo Nossa caralho Boas ideias Boas ideias surgindo Ah, é o sócio santista Sócio depressivo A gente já é depressivo Sócio depressivo Sócio depressivo Enquanto isso Acompanhe esse ótimo futebol do centro Obrigada O que é que mudou? Mudou nada? Nada 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 Mudou nada Beוס Não é bolinão, tem que honrar a camisa do feixão Ele é fusão, esse é carro feixão Ele é fusão, esse é carro feixão Ele é fusão, esse é carro feixão Só na vaca fulgor, repensamos no Brasil Só na vaca fulgor Caralho, assistente do cara, meu assistente Já que meu chefe não quis aparecer no vlog Vai aparecer o assistente Fazer o que? A vida do depressivo Acabou essa porra desse jogo Graças a Deus, solteu o do melhor em campo Mas que a gente tinha que ter levado o troféu da torcida É isso mesmo, 0x0, Santos e Água Santa Mais um jogo aí de merda Com desempenho de bosta O pior jogo do ano Qual o jogo que não é o pior do ano? Santos vai evoluindo, só que não é pro bem, é pro mal E é isso rapaziada, não tem muito o que falar Fechou, tamo junto, assistente, o que é pra fazer? Se inscrever, dá o like E é isso, você não é desapressivo É nóis Tá E é isso, você não é desapressivo 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 A CIDADE NO BRASIL